Eu tento te esquecer, mas tudo que eu escrevo é sobre você Eu não posso me enganar, fingir que estou bem Porque não estou, preciso de você Preciso de você, essa noite E hoje estou aqui, só pra te cobrar O que você disse que iria ser pra sempre Mas não foi assim E agora o que me resta Escrever nessa carta Eu passo tanto tempo só te procurando Nem um outro alguém te ver Mas não posso me enganar Sinto sua falta E ninguém pode ver Preciso de você Preciso de você Preciso de você O que você disse que iria ser pra sempre Mas não foi assim E agora o que me resta Escrever nessa carta Fortaleça é muito foda